Vamos pôr o aparelho nele? Já tesourou todo mundo. Olha, ele já tirou pra fora da tigelinha pra deixar tudo preparado pra tomar uma. Ansiedade. Aí a gente vai passar ele amanhã no psiquiatra, falar sobre isso e alterar os medicamentos dele. Pra controlar um pouco essa ansiedade, esse negócio, esse pavor dele, esse medo, sabe? Dar uma segurada. Sim, todos nós. Tem que controlar. Ó, o aparelho. Vamos pôr o aparelho. Deixa eu pôr pro senhor. Vem cá. Vai chegar um aparelho melhor ainda que esse pra ele. É? A gente foi ontem lá no evento lá. Uma tecnologia diferente. Caramba! A gente vai levar o avô lá pra fazer a avaliação de novo, tudo certinho. Vai sim! Vamos! Vai ter um aparelho... Ô, vô! Logo, logo, você vai ter um aparelho melhor que esse. E por quê? Ah, pra melhorar a sua qualidade de vida. É um aparelho que quando a gente tá num grupo de pessoas aqui, oito pessoas, e todos conversando, e eu tô conversando com o Voanésio, o aparelho ele abaixa o volume de todo mundo e ele foca mais em captar o som do que eu tô transmitindo pro Voanésio. É uma tecnologia nova. Legal. Que é uma das coisas que o Voanésio fala que às vezes sente, né? É embasado naquilo que ele fala quando o caminhão passa fazendo um som alto. E aí o aparelho vai lá e abaixa. E aí ele não escuta aquele som que vai incomodar. Isso a gente consegue entender que às vezes atrapalha ele. muita gente conversando, ele já fica meio perdido. E aí essa que é a proposta agora. Ah, sensacional, hein, Caio? Vai ser legal.